Mais uma qualidade de Newton Mix, o melhor DJ produtor do Brasil, simplesmente incomparável. Tá gostando, né? E sem foco, já procurei, não encontrei. Amor gostosa só você que tem. Amor gostosa só você que tem. Já procurei, não encontrei. Amor gostosa só você que tem. Amor gostosa só você que tem. Já vi amor de DJ Newton Mix Diferente de tudo, diferente de todos Eu já conheci vários beijos Já me mudi muitas vezes Já tive amor de sermão Uns bons de papo, outros de cama Já tive amor que nem saiu na foto Totalmente sem foco Já procurei e não encontrei Amor gostoso é só você que tem Amor gostoso é só você que tem Já procurei e não encontrei Amor gostoso é só você que tem Amor gostoso é só você que tem Já procurei e não encontrei Amor gostoso é só você que tem Amor gostoso é só você que tem O DJ Newton Mix O DJ oficial do site Balada G4